Música Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 15 minutos. É momento da gente dar uma conferida no noticiário esportivo e também nas novidades do PUC-AB. E a quarta-feira é de tristeza para a nação atleticana, um dia após a eliminação pelo São Loureço da Copa Sul-Americana. A equipe alvinegra precisava vencer por pelo menos um gol de diferença, para levar a disputa para os pênaltis, já que havia perdido o jogo de ida na Argentina por 1 a 0. A comissão técnica optou por entrar em campo com um time quase reserva, que dominou a maior parte da partida. Perdeu muitas chances de gol e teve um pênalti a favor não marcado pela arbitragem. O jogo, que aconteceu no estádio Independência, terminou em 0 a 0. Agora, o foco da equipe está no confronto do próximo domingo, contra o Atlético Paranaense, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, o América enfrenta o Palmeiras no Independência às 7h30 da noite, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Cruzeiro volta a jogar no domingo, dia 13, às 11h da manhã, contra o esporte pelo Brasileirão. Quando falamos de futebol, lembramos de estádio. E os estádios chamam a atenção pela arquitetura. Pois é, essa arte de estruturar espaços é um dos cursos que tem feito história aqui na PUC Minas. O Tales Ribeiro acompanha de perto o PUC Aberta e tem outras informações dessa graduação. Boa tarde, Tales, é com você. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, gente, o PUC Aberta está bombando. Hoje eu estou aqui no estande de arquitetura e urbanismo, que é um dos cursos oferecidos pela PUC há 27 anos. E quem vai falar com a gente hoje é o Daniel Salomão. Ele é estudante de arquitetura e está aqui tomando conta do estande hoje. Daniel, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, fala para a gente um pouquinho sobre esse segundo dia do evento. Como que está as pessoas que estão passando por aqui hoje? Aumentou muito o número de ontem para hoje? Como é que está isso aí? Bom, a percepção que a gente teve aqui no segundo dia foi que os alunos tiveram um pouco mais de interesse em conhecer um pouco mais sobre o curso de arquitetura e urbanismo. No primeiro dia, a gente também teve bastante gente curiosa, né? Mas eu tive a impressão que nesse segundo dia as pessoas vieram com mais gás para saber sobre o curso, entendeu? Entendi. E para o pessoal que ainda não decidiu qual curso fazer, conta para a gente o que o curso de arquitetura oferece. Não é só fazer maquete, não, né? Não, de forma alguma. As maquetes, elas são apenas mais uma ferramenta que a gente tem aí para agregar no ensino da arquitetura mesmo, né? Mas além de ensinar como fazer as maquetes, o curso proporciona várias outras matérias de projeto. E aqui no curso da PUC a gente dá bastante ênfase para o urbanismo, que é uma característica bem marcante do curso da PUC, né? Então, para quem estiver interessado aí em saber um pouquinho mais como que é, como que funciona o curso da arquitetura, qual a diferença entre a arquitetura e o urbanismo e até mesmo outras coisas em relação ao curso, estaremos aqui até sexta-feira à disposição para poder passar qualquer coisa aí para vocês. Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Fica o convite. Quem ainda não sabe o que fazer ainda, eu convido para vocês virem conhecer aqui o estante que está sensacional. Tales Ribeiro, direto do PUC Aberta 2018. Obrigado, Tales. Foi anunciada nesta semana os detalhes sobre o formato da Liga Nacional de Futebol Americano. A competição é uma espécie de Série B que dá acesso à BFA, a divisão de elite do futebol americano no Brasil. As equipes vão ser divididas em grupos de acordo com a região do país que representam e os vencedores das conferências regionais se enfrentam numa disputa de mata-mata na etapa final. O número de equipes vão ser promovidas à elite e ainda não foi divulgado. A nossa maratona de giros termina por aqui, mas daqui a pouco, às 5 da tarde, o Espaço PUC dá sequência à cobertura do PUC Aberta. Não deixe de conferir e amanhã estaremos de volta com a programação especial de notícias do giro. Obrigado pela companhia, um forte abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho